Graça e paz, povo de Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem me fala com você é seu irmão Erick Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu amo vocês. Meus irmãos, olha, eu nunca aqui acompanhei esse vídeo da pastora Nadir que ela fez, falando sobre as intimidades do casal. Eu nunca, diante de Deus, eu nunca parei para ouvir ele todo completo mesmo, entendeu? E nunca comentei esse vídeo aqui. Então, a gente vai dar uma comentada nesse vídeo hoje aqui. Vamos analisar esse vídeo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos conversar aqui sobre esse vídeo. Ela estava dizendo aqui, encontrou os homens musculosos lá no céu. Dessa grossura, de camiseta, é... Pegaram lá um rapaz. Os homens eram tão grandões que as cuecas dos homens estavam se rasgando. Porque de tão... que era o negócio do homem. Veja a conversa dessa senhora aí. Veja a depravação. Só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aqui dar uma olhada aqui. Vamos analisar isso aí. Vamos ouvir aqui, em nome de Jesus, viu? Vamos lá. Eu vi estas coisas. Tá bom. Amados, quero também vos dizer que eu vi uma coisa muito renta no inferno. Tá certo. Jesus me levava numa sala. Eu não tocava o solo nem Jesus do inferno. E tinha dois amigos que haviam morrido de acidente. Certo. Certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles chegavam ali. Tinha dois amigos que morriam desse acidente de carro. E eles não tinham notado que tinha morrido. E eles tinham caído nessa sala. E era uma sala do inferno toda suja, com piso sujo. E eles ficavam atalpando as paredes. Tá certo, tá certo. Tô entendendo. Tô entendendo, vá. Tô entendendo. Ele procurando uma saída, encontraram uma porta. Tá. E Jesus falava comigo assim, filha, observa. E ali eu observo. Tá certo. Vamos lá, vamos lá, viu? Vamos ouvir, vamos ouvir. Aí eles olhavam para o outro e diziam, cara, onde nós estamos? Nós estávamos dentro do carro e agora estamos aqui. A morte foi subida, foi rápida. E eles não tinham percebido que tinha morrido. Morreu. Veja aí. Morreram os dois. Não teve nem juízo final ainda. Eles já foram direto para o inferno. Sem ser julgados, sem ter, sem ser, sem nada. Vocês estão entendendo aí? É. Sem ser julgados, sem ser nada. Morreu, já vai direto para o inferno. Segundo a pastora Nadir, quem morre já vai direto para o inferno. Entenderam? É isso aí. Morreram, já apareceram direto no inferno, sem ter juízo, sem ter nada. Já foram direto para o inferno. Vamos lá. E ali, quando eles acharam a porta, um dizia, eu vou para esse corredor. Tinha um corredor escuro, mas ficava no ar. Eu e Jesus. No ar. E o outro dizia, eu vou ficar aqui lhe esperando. Vai lá procurar, vê onde nós estamos. Estava levitando. Ela e Jesus no ar. E os homens lá embaixo. Vamos ouvir. Vamos lá. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou passar a receita aí dos alimentos que você não pode comer antes de dormir. para não acontecer essas coisas com você, está certo? Vamos lá. Eu vi o diálogo dele. Quando ele andava até uma certa distância, ele se declarava com várias mulheres lindas. A beleza era deslumbrante. A beleza era deslumbrante. Não diga isso não, senão o rapariguete daqui da terra vai querer tudo ir para o inferno. Não diga isso não. Vamos lá. Parecia umas barbias. Tinha ruiva, morena, mulata. Eita. Todas as coisas. É forte. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz. Não diga isso não. Que os homens já estão de olho. Vamos querer ir para o inferno. Se as mulheres todas bonitonas lá, os homens vão querer ir para lá. E cabelos. Os cabelos compridos. Vinham até a cintura. Ela estava com aquelas calças de academia. Olha, já começou. Já começou. No inferno. As mulheres com as calças de academia. Tudo bonitona. Vamos lá. Vamos lá, pastora. Vamos lá. Vamos lá. Camisetinha colada. Olha. Vocês sabem onde ela quer chegar, né? Vocês sabem onde ela quer chegar, né? Já quer dizer que as mulheres que malham, que essas coisas, vai tudo para o inferno. Entendeu? É aí ela está chegando. Usa camisetinha colada. Aquela calça colada, para malhar, para fazer exercício. Vai tudo para o inferno. Ela está chegando aí. Vamos lá. Vamos ouvir. Vamos ouvir. No corpo. Ah. Glória a Deus. Todas maquiadas, bem penteadas. Olha. Todas maquiadas, bem penteadas. Não tem o fim ver. Para chegar na doutrina que ela prega, né? Porque eu não gosto de pregar doutrina. Não, né? Cada um faça conforme seu coração. É. Ore a Deus que Deus revela o que é certo e o que é errado. Eu não gosto de me meter na vida das pessoas aí. Nesses aspectos. Vamos lá. O fio de cabelo quebrado era uma beleza irreal. Muito. Eu não sei como é que o cabelo delas não queima no inferno, né? No inferno. A senhora foi lá que tem fogo. Agora não tem mais fogo. Só... Vamos lá. Vamos lá. Umas unhas enormes, pintadas de vermelho. Ih, querida, mano. Olha. Umas unhas enormes, pintadas de vermelho. Ih, rapaz. Ih, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Ah, muito bem. Lembrando do esmalte. Quando eu perguntei ao senhor, e o branco e o clarinho pode usar, o senhor me disse, A mesma, a bombageira que fabrica o vermelho, ela fabrica também o branco e o transparente. Tudo é abominação. Tá certo, tá certo. Tá, tá. Ali ele dizia, ah, eu morri e estou no paraíso. Olha, olha o que os... Os caras lá, quando viram aquelas mulheres todas bonitonas, ah, os caras fizeram, ah, eu morri e estou no paraíso. Vê a conversa dela. Vamos lá. E o senhor dizia, observa o que vai acontecer. Olha, vamos lá. Aquelas mulheres, uma de shotinho, aquele shot, agarrado no corpo de academia, aqueles corpos lindos, maravilhosos, culturais, eram como? Já vem dizer que as mulheres que tem um corpo bonito, é tudo, vai tudo pro inferno, viu? A despeita é assim que começa, a inveja, entendeu? Já falando do corpo das mulheres, os corpos tudo bonito, tudo... Isso é tudo inveja das mulheres que se cuidam. Tem mulher que se cuida, tem mulher que não come todo tipo de alimento, tem mulher que faz regime, tem uma alimentação saudável, é... Aí não consegue fazer, aí quer já condenar aquelas mulheres. Quando está na rua que vê uma mulher bem arrumadinha, bem bonitinha, já vê, aquilo é uma pombagira, vai pro inferno. É, mas se fosse nova, não falava isso, né? Mas vamos lá, vamos lá, vem aí. Se ela quer chegar, onde ela quer chegar é isso aí, que aqui essas mulheres bonitonas, aí vem e pega um homem, leva um homem e tal, tal, e acaba com a vida do homem, né? É, é isso aí. Mas tem mulher também que se casa com um homem, pastora Nadir, e o respeita, e vive com ele até o último dia da sua vida. É, é, irmã. Isso aí a senhora não prega. A senhora só usa o seu canal pra falar mal das mulheres aí. É, é. Não é? Só a misericórdia de Deus. Vamos lá? E ela dizia assim, nós estamos aqui para satisfazer você. Como é que você gosta de ser acariciado? E o homem se sentava todo, todo na cadeira. Olha ela fazendo, tanto, tanto. Eita, é forte. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Ei, isso. Pedi, eu vou pedir aí as irmãs. Olha, vem cá. Olha, ei, isso. Eu estou aqui pra lhe ajudar. As irmãs estão rindo aí na live aí. Você não viu nada. Viu? Você não viu nada. Vamos ouvir, vamos ouvir. Ele dizia, eu gosto assim, eu gosto assim, eu gosto assado. Falando a maneira que ele gostava de carne. Eu gosto assim, eu gosto assado. Vamos lá, veja. Aí elas avançavam, loiras, morenas. Eu estou fazendo isso porque ela estava fazendo lá pra vocês entenderem. Vamos lá. Vamos lá atrás de todas as coisas. Eita, que inferno bom, hein? Mulher de toda qualidade, loura, mulata, só gatona, só linda. Aí os caras lá que morreram, se acordaram do inferno e disseram, eu morri e estou no paraíso, olha. Vem. Aí vem cá, você gosta de ser acariciado como, meu amor? Aí o rapaz disse, assim, assim, segundo ela. Vamos lá, vamos lá. Secavam ele ali, era mais de cinquenta que tinha ali. Cinquenta mulher para dois homens. Eita, vamos lá, vai. E começavam a acariciar ele todo o laço dele. E ela, ela está fazendo isso aqui. E ela está fazendo isso aqui. E ele... E ele... E ele... Prazer. E elas acariciando. Daqui a pouco eu vi esses olhos. Ah, bom. Elas cravam... Uma delas cravou a unha lá no pescoço dele, perto do pescoço, e arrancou. Um pedaço de carne que saiu sangrando com as veias se mexendo assim, ó. As veias pulsavam se mexendo. Aí ele dava um grito, mas eu não ouvia, porque o Deus não deixa mais eu... E como a senhora sabia que ele dava um grito? Se a senhora não ouvia. Como é, irmão? Que ela sabia que ele dava um grito se ela não ouvia. Mas vamos lá, vamos lá. Eu ouvi um grito. E olhava para aquele pedaço de carne, caía. A realidade. E aquilo tampava imediatamente. E elas continuavam a morder, daí os corpos... Aí ela arrancava o pedaço e ali o milagre já era feito. Tampava imediatamente. Até milagre tem no inferno. Está vendo aí? Vamos lá, vamos lá. Quando elas se dissolveram. Elas continuavam a morder, não tinha dentro de vampiro, o cacho de jacaré. Aquelas entradas de demanda carreca, com pouco cabelo, orelha de pulgo, um pouco aguda. Com aquelas capas de vampiro, com os corpos daquelas mulheres. Foi bem um conto de Drácula, não? A mulher de conto de Drácula. A de lá da família Adam. Vamos lá. Derreteram como seira na minha presença, na presença de Jesus. E elas mordiam. O homem gritava, o homem se debatia. Aí o senhor... Eu disse, senhor... O que foi que esse homem fez? Ele era mulherengo na terra? Não é. Ele fez um teatro. Olha, vigia aí, terra. Terra seca, vigia aí. Olha aí, vamos lá. Eu só no pensamento, eu fiquei pensando. Jesus conhece o nosso pensamento e diz, este homem, lá na terra ele era assim. Aí abriu-se um telão, lá no inferno. E eu via em visão o homem na terra, onde ele andava aqui na terra. No telefone. Oi, oi, oi. Ei, vigia, varão. Vigia. Sem a indireta para vocês aí, que gostam de fazer isso aí. Vigia, vamos lá. Dizendo, rapaz... Perdão a expressão, mas essa palavra que eu vou dizer agora não é um palavrão. Era o que ele dizia na terra. Rapaz, eu comi aquela mulher... Semana passada. Dizia o nome... Rapaz, perdão a expressão, mas essa palavra que eu vou dizer agora não é um palavrão. Era o que ele dizia na terra. Rapaz, eu comi aquela mulher a semana passada. Dizia o nome da mulher. Vou comer outro essa semana e o mês que vem já tem um para mim comer o mês que vem. E você, como é que está aí na sua vida amorosa? Rapaz, meu irmão... Rapaz, ei... Meus irmãos, em nome de Jesus... Daqui a pouco, ei... Eu vou passar os alimentos aqui que você não pode comer. Você que é novo no canal aí. Eu vou passar os alimentos aqui para você não comer de jeito nenhum, tá certo? Vamos ouvir isso aqui de novo. Eu não estou acreditando que a pastora Narita está desse jeito nenhum. A semana passada. Dizia o nome da mulher. Vamos aí. No telefone. Dizendo, rapaz... Perdão a expressão, mas essa palavra que eu vou dizer agora não é um palavrão. Era o que ele dizia na terra. Rapaz, eu comi aquela mulher a semana passada. Dizia o nome da mulher. Vou comer outra essa semana e o mês que vem já tem um para mim comer o mês que vem. E você, como é que está aí? E você? A sua vida amorosa. Tem comido muitas? Está aí, vem daí. Eu vou comentar o quê? Eu só vou rir. Aí já parou. Dizia a chacota, não. Porque isso não existe, não, senhora. Não existe, não. Vamos lá. O senhor disse, por isso agora ele está sendo comido. Por isso agora que ele está sendo comido. Bebê. Rapaz, bebê. Outra palavra que o homem disser, ociosamente, desrespeitando o seu semelhante e no trato com as mulheres, aqui, essa palavra vai se materializar em permanecer. Vai ser o suplício. E era o suplício daquele homem. Está certo, está certo. Eu estou entendendo. Vá, 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 vá. Continue, vá. O senhor disse, ele vai passar toda a eternidade dele aqui assim. Porque ele dizia que ia comer as mulheres. Olha, vocês vão aí, viu? Virgindo essas palavras aí, viu? Os demônios não lhe pegavam lá. Ele já está lhe esperando, vá, viu? Viu, homens e mulheres. Cuidado com a sua vida amorosa. O senhor disse para mim, eu criei esposo e esposa. Eu não dou amante para ninguém. Aí está certo. Ô, Glória, eu recebo. É forte. É verdade. Isso é verdade. Aí eu concordo da senhora. Eu criei o homem e a mulher para se casarem e ter uma vida regrada de santidade na minha presença. Inclusive na sua sexualidade. E tem pastores por aí pregando o que não devem. Mandando as almas para o inferno. Dizendo que o casal pode tudo no quarto. Eita, agora vai entrar. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. É meu pai do céu. Quando fecha a porta, entre quatro paredes, problema do casal. Não. O senhor mostrou que é inferno na certa. Se inventar outro tipo de sexualidade, fora daquela que foi dada no paraíso a Adão e Eva, é inferno na certa. É inferno na certa. Deus me disse. Jesus me disse. O homem ficava lá e nós voltávamos para aquela sala onde estava o outro homem. Tá, tá certo. A gente está entendendo. Vai, continue. Continue, vai. Quando nós chegávamos na sala, entrava um demônio disfarçado de homem. Mas eu sabia. Jesus me disse que era um demônio. E falou, observa. Aí esse homem, ele trazia como um arro. Um histórico da vida na mão daquele homem que estava lá no inferno. E lia lá alguma coisa sobre aquele homem que tinha parado lá no inferno. Que estava esperando. Tá certo, tá certo. Trouxe um documento. Contando tudo. Vamos lá. Eu vi estas coisas. Amados, quero também vos dizer que eu vi uma coisa de psicólogo de sexo. Eita, Jesus Cristo. É uma benção tão grande que saiu até do vídeo aqui, né? Vi estas coisas. Mas eu vou adiantar aqui. O senhor disse que ele vai passar toda a eternidade. Dizendo com o casal, pode tudo no quarto. Que tinha parado lá no inferno. Que estava esperando o amigo que não ia voltar mais nunca. Aí ele disse, é. Você gosta de homem. E lia lá alguma coisa sobre aquele homem. Que tinha parado lá no inferno. Que estava esperando o amigo que não ia voltar mais nunca. Tá certo. Vamos lá. Aí ele disse, é. Você gosta de homem e de mulher. Não é? Você tem traído a sua esposa com homem e com mulheres. Eita. Aí ele dizia assim para aquele homem que disfarçava de demônio. Sim, fala. Ora, o que a minha esposa não vê, não vai doer no coração dela. Mas olha mesmo. Vê que diálogo. Vamos lá. Tudo que eu faço, ela não sabe. E quando a pessoa não sabe, não vai doer. Eu não causo dores à minha esposa. Aí ele dizia, é, né? Você gosta, né? De homem. Você gosta de homem. Aí o demônio disse, é, né? Danadinho. Você gosta, né? Você gosta, né? Mesmo. Eu gosto, e daí? Aí o cara disse, eu gosto mesmo, e daí? Aí o demônio disse, você gosta de homem, né? Danadinho. Você gosta, né? Aí o cara disse, gosto mesmo, e daí? Olha. É problema meu. Olha aí. Ele dizia. Problema meu que eu gosto de homem. Ele dizia, tá. Eu arrumei dois para você. Ali abriu, já que tu gosta de homem, eu arrumei dois para você. Veja aí, viu? Vamos lá, vamos lá. Aí esses dois demônios se apresentavam. E ele fazia assim com os homens, se assustando, porque aqueles dois homens eram musculosos, mas os músculos eram quadrados, feitos de pedra. Os braços daqueles homens eram feitos de pedra quadrada, daqueles homens não, daqueles demônios. Eram pedras quadradas, as pernas, aí eles estavam com aquele short de academia, aquelas camisetas que esses homens de academia usam. Glória a Deus. Bem fininha aqui. Glória a Deus, olha. Aqueles que levantam peso. Olha. Aquelas roupas aqui daqueles homens. Ela diz, aquela camisetinha bem fininha. Glória a Deus, vamos lá. Então, Pedro, tem uma camiseta com as alças bem fininhas, eles estavam vestidos, a cabeça deles era quadrada, eles eram gigantescos, todos cheios de músculo feito de pedra. Era como pedra, semelhante a pedra. Tá bom, tá certo. Porque as coisas espirituais não dá para você. Tá certo, tá certo. Escrevê-las realmente como elas são. Sim, sim, sim. É um outro mundo, é um outro patamar. É outro patamar, viu? É, vamos lá. Estou deixando ela falar bem, depois ela vai chegar nas barbaridades. E ele recuava para a parede, dizendo, não, não, mas eu não quero esses homens. Aí aquele demônio, falava assim, ué, mas você não disse que gosta de homem? Eu arrumei esse para você. Aí vinha um de lá, um de cá, pegava no braço do homem. E levava por aquele corredor que o homem estava no homem. Enquanto esses dois... Vê, 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 veja só, vamos lá. Os homens de pedra, esses dois demônios de pedra, levavam aquele homem, as genitárias dele ia crescer. Olha para ela, dizendo que quando os musculôs chegam lá, os demônios, cabeça quadrada, todo musculoso, com uma camiseta de academia, com um shortzinho colado, pegaram aquele homem para levar. E quando eles estavam andando, a genitária dele ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, até furar a cueca. Veja o que ela está dizendo aí, viu? Veja o que ela está dizendo, ia crescendo, ficando do tamanho de um poste. A genitária daqueles dois demônios crescia. Ia crescendo, que ia rasgando o short dele na pedra, esses dois demônios de pedra. Veja a conversa. Levaram aquele homem, as genitárias dele ia crescendo, ficando do tamanho de um poste. A genitária daqueles dois demônios crescia. Ia crescendo, que ia rasgando o short dele lá. Aí o senhor dizia, agora ele vai sofrer. Aí Jesus dizia, agora ele vai sofrer. Vocês estão entendendo o que ela está querendo dizer, né? Que aqueles demônios pegaram ele, levaram uma sala para ele, e a genitária dele foi crescendo, que rasgaram o short. Vocês sabem para fazer o que com ele lá, né? E estru. Entenderam? Vamos lá. Essa tortura aqui no inferno. No inferno. Veja, veja o que essa mulher fala. Que no inferno tem homem, satanás, para pegar homens e fazer sexo com ele lá no inferno. É, para estru os homens lá no inferno. Tem demônio lá para isso. Todo malhadão de camiseta, que pega o cara, leva para uma sala e estru ele na sala. Veja a conversa, meus irmãos. Veja a conversa dessa mulher. Coisa sem lógica nenhuma, meu irmão. Vocês estão entendendo aí? Ontem eu mostrei lá, ela foi tentar se consertar disso aqui. Foi disso aqui que ela foi tentar se consertar, acabou piorando mais as coisas lá. Distorçando o versículo da palavra. Mas vamos lá continuar, vamos lá. Por toda a eternidade. Visto que ele gostava de homem e de mulher. Vocês aí devem imaginar qual a tortura. E eu e Jesus voltamos para a terra. Eu voltei para a terra. Vocês aí devem imaginar qual a tortura. E eu e Jesus voltamos para a terra. Eu voltei para a terra. O Senhor diz, dá e aviso. Que eu adomino o homossexualismo e o adultério. Os tais que cometem essas práticas. Não herdarão meu reino de modo algum. Os casais que se prostituem no seu leito. Maculando o seu leito. Não herdarão meu reino. Amém, amém. E eu falei, meu Deus, como sempre é a sexualidade humana. O Senhor disse para mim. Glória a Deus. É a mulher com o homem. Vou dizer numa linguagem que você vai entender. Não queremos ser levianos no vídeo. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Oh, oh, glória. Oh, 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 glória. Na cama é papai e mamãe. O que faz? É. Papai e mamãe. Oh, oh, glória. Na cama é papai. E aí ela dá uma risadinha, né? Na cama é? Oh, oh, glória. Mas rapaz. Vem a conversa. Rapaz, eu estou dizendo a você que antes de eu nunca parei para ouvir esse vídeo todinho não, meu irmão. De sair dela falando essas coisas não. Da sexualidade do casal. Essa primeira parte ainda tem um tempo que eu ouvi um pouquinho. Mas isso aí eu não ouvi, não. Levianos no vídeo. Tá certo. Papai e mamãe. Oh, oh, glória. Chega a rio. Na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de satanás. Papai e mamãe. Passou disso, é do satanás. Vamos lá. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo. Mandando você apimentar a sua relação. Porque você vai para o inferno e vai ser torturado. O senhor mostrou também às mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um Titanic. Viu? Deus mostrou também às mulheres que Deus dá um barquinho e ela quer um Titanic. Veja como é que resolve isso aí. Como é que resolve? A mulher quer um Titanic e o marido dela tem um barquinho. Veja como é que resolve. Vai lá dizendo aí. Veja. Analise aí o que essa senhora está falando. Chega a pessoa e fica sem palavras mesmo. Vamos lá. Lá elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália. Porque quiseram uma coisa grande. Glória em Deus. Deus não deu. Glória em Deus. E se Deus não dá, vai orar para Deus fazer a coisa e ficar boa. Né? Se resolve em tudo com a oração. Tem que fazer a oração para Deus aumentar o tamanho da genitália do homem, do esposo. Vem a conversa dessa senhora. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha para isso aqui. Olha isso aqui. Entrando na sua genitália. Porque quiseram uma coisa. Ah! Elas vão ter serpentes espinhosas. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo. Mandando você apimentar a sua relação. Porque você vai para o inferno e vai ser torturado. O senhor mostrou também às mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um Titanic. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália. Porque quiseram uma coisa grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não deu. Glória a Deus. E se Deus não dá, vai orar para Deus fazer a coisa para ficar boa. Não é? Se resolve tudo, coração. Se alguém não está se encaixando direito nessa história, o que nós vamos fazer é orar e jejuar. Veja, orar e jejuar para a genitália do homem crescer. Veja a conversa dessa mulher. Está vendo, meus irmãos? Se não está dando, vamos orar e jejuar para fazer o negócio funcionar, para a genitália do homem crescer. Como é que você vai fazer um juju, meu irmão, para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo? Como é que você vai fazer um juju para isso, meu irmão? Vamos lá. Senhor, o marido que me desce não está dando conta. Senhor, o marido que me desce não está dando conta não. Estou orando e jejuando. O marido que acha que a mulher é uma geladeira não está dando conta e quer apimentar a relação. Senhor, atua na vida da minha esposa. Porque Deus me revelou, Jesus me revelou que o sexo é um presente de Deus para a humanidade. E não é para usufruir dele com escárnio, com lascívia, como está no livro de Galantá. E não é para dizer nada nessa hora a ninguém. Um como você é boa, um como você é bom de cama. Essas palavras, Jesus me disse que quem falar elas na cama um com o outro, qualquer tipo de palavra, ou chiado, ou gemido, você vai enlouquecer agora. Mas eu tenho que dizer. Qualquer dúvida, eu falei com Jesus, então a humanidade não vai se salvar, não. Foi assim que eu falei com Jesus. O senhor disse que eu vou falar na minha linguagem própria, não como Jesus me disse. Quem fica a minha. Olha aí, olha aí. Vamos lá. Ando como gato em cima da cama nessas horas. Com a humanidade eu conto. O senhor disse que é raul do fogo do inferno. Você pode me chamar de heréstia mentirosa, mas foi isso que ele me disse. Faça a prova de Deus, busque. Morra calado com a sua esposa na cama. Olha aí, morra calado com a sua esposa na cama. Calado, viu? Morra calado com a sua esposa na cama. Vamos lá, olha pra isso. Ando como gato em cima da cama nessas horas de intimidade. Meu irmão, eu nunca parei, meu filho. Não quero ligar. Para eu olhar esse vídeo todinho, não. Vocês acreditam? Eu vi muita gente fazendo, eu nem liguei. Mas hoje eu ia fazendo vídeo aqui sobre outra coisa. Eu olhei passando aqui, vi esse vídeo aqui. Eu vou olhar aqui com o povo. Vamos lá. Ah, eu falei com Jesus, então a humanidade não vai se salvar, não. Foi assim que eu falei com Jesus. O senhor disse que vou falar na minha linguagem própria, não como Jesus me disse. Quem ficar miando com o gato em cima da cama nessas horas de intimidade, eu conto. O senhor disse que é raul do fogo do inferno. Você pode me chamar de heréstia mentirosa, mas foi isso que ele me disse. Faça a prova de Deus, busque. Porra calado com a sua esposa na cama. Não diga mais. Mas ele disse que quem disser alguma palavra dessas que eu acabei de dizer é réu do fogo do inferno. Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é bomba girando atrás. É para usufruir do seu prazer. Calado, calada, glória a Deus. Viu? Viu? Agora esses pastores e aí querem salto da... Desufruir do seu prazer. Calado, calada, glória a Deus. Viu? Agora esses pastores e aí querem salto da... Calado, 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 calada, glória a Deus. Agora esses pastores e aí querem salto do seu dinheiro. Não dá uma palestra para os noivos que vão casar. Vão se casar, né, Grê? Grê. Grê, Vitória, Vitória disse lá no vídeo dela ontem que Deus só permite o divórcio quando estão noivos, entendeu? É. Você só pode se divorciar da sua esposa Se você tiver noivo com ela É Você só pode se divorciar Se você estiver noivo É Aí você se divorcia, entendeu? Quando você está noivo Vitória lá disse que Tem que se separar só quando tiver noivo Aí você pode se divorciar Quando tiver noivo, se divorcia, entendeu? Agora também tem divórcio Para noivo, viu? Aí você se divorcia, vamos lá Não prega a palavra O senhor disse que essas coisas fazem parte da nascida A nascida é um conjunto de aglomerado ruim Que acontece na sexualidade do homem Como o sodomismo E etc Cuidado, irmãos Espero que você teima a Deus Ouvindo esse vídeo Espero que você Leia a palavra de Deus Santifica teu corpo Porque não vale a pena ir para o inferno E não vale a pena perder ao céu Santifica aguardando a vida do senhor Jesus Cristo Até o próximo vídeo Meu rapaz Ela passou do limite mesmo Agora eu estou vendo porque o povo Abusou tanto aí nos vídeos Porque ela passou dos limites mesmo Sangue de Cristo tem poder Rapaz, meus irmãos Vou ficar por aqui Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Abençoe a tua casa e a tua família Que vocês acharam aí Isso aí da pastora Na pastora Nadia Eu nunca tinha reagido a esse vídeo aí Estava mexendo aqui Vim esse vídeo aí Vim aí comentar aí Amém Que Deus abençoe a todos Em nome do senhor Jesus Cristo Virgível Pastora Nadia aí Já falou E outra Eu esqueci Não dá para esquecer Você aí Escute bem Você que está chegando no canal Para não ter essa visão Não ter arrebatado Invite com o meu aí Veja aqui Se você comer esses alimentos à noite A tendência é você sonhar com palito de fosco É, quando você sonha com palito de fosco aceso Você pensa que está arrebatado no inferno É Você também pode querer acender a luz A luz na sua casa E ter faltado energia Você pensar que está arrebatado Você pode também sonhar com a torneira ligada E dizer que está vindo um tsunami Ter a visão de um tsunami É, você pode sonhar com um pompo voando E dando uma petecada nas suas cois A você dizer que é um sinal de Cristo para você Evite esses alimentos, tá certo? Estou dando conselho a você Você que já teve até testemunho aqui no canal De pessoas comerem esse alimento de barriga cheia E foram arrebatadas Geralmente quem come esses alimentos E principalmente a buchada Entendeu? A buchada Quando você come ela de noite Você bota muita farinha A tendência é você ser arrebatado Porque a gente teve um irmão aqui Pé na cova Que teve o testemunho forte dele aí Que ele foi arrebatado Tá certo? Meus amados Eu amo vocês de fundo do meu coração Obrigado por estarem aqui comigo E por me aguentarem esse tempo todo Tá certo? Eu amo vocês E Deus abençoe vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Olha Amanhã O vídeo vai ser polêmico Viu? É Amanhã o vídeo vai ser polêmico Nós vamos falar aqui Das heresias Vamos comentar aqui Sobre a querida Dani Estão me pedindo aí Tá certo? Eu esperei ela lá Pedi perdão Ela pediu tudo A gente vai aqui Pegar os vídeos dela E vamos comentar os vídeos dela Tá certo? Com respeito a ela Agora onde tiver heresia A gente vai falar Onde tiver mentira A gente vai falar E vai mostrar aqui A verdade é o povo Tá certo? Amanhã vai ser polêmico o vídeo Mas a gente vai fazer Tá certo? Eu amo vocês Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Cristo